Olá, eu sou a Maria José e estamos em Temperos e Sabores. Hoje vamos fazer pão de arroz sem glúten, especial para celíacos. Para aquelas pessoas que não podem mesmo consumir glúten, este é o pão ideal. Para aquelas pessoas que não querem consumir glúten, este é o pão ideal. Para aquelas pessoas que não querem consumir nenhum outro tipo de farinhas, este é o pão ideal. Só vamos usar arroz cru, mais nada. Uns ovos, um bocadinho de óleo, uma pitada de sal e fazemos um pão fabuloso, delicioso, simples, rápido, porque vamos fazer tudo no liquidificador, não precisamos de amassar nada e vamos ter um pão delicioso, de verdade. Vamos fazê-lo, assim, comprido, para fazer pão tipo para sanders, que vamos cortar as fatias e vai ser incrível, de verdade. Vocês vão adorar. Sem perder mais tempo, vamos a dar os ingredientes e vamos começar. Também podem usar leite de amêndoas, leite de soja, a que vocês mais gostarem. 1 colher de sopa de fermento em pó, pó royal. 1 colher de chá de sal. 1 colher de chá de essência de baunilha. Este ingrediente é opcional, se vocês não querem adicionar baunilha, não adicionem. Uma forma retangular de 28 ou 30 cm de comprimento, daquelas tipo de bolo inglês, untada de óleo ou manteiga e enfarinhada. Pode ser com amido de milho, com amido de batata, com farinha de arroz, com farinha de coco, a que vocês quiserem usar, que não tenha glúten. Eu coloquei papel vegetal na forma, porque esta forma é de fundo removível e como a massa não é uma massa grossa, eu tenho medo que ela possa cair por baixo da forma. E então, isto é simplesmente uma proteção. Se vocês quiserem adicionar papel vegetal, também podem adicionar. Mas igual tem que ser untado e enfarinhado. O primeiro que temos que fazer é pôr o arroz de molho. Então vamos adicionar no arroz suficiente água fria. E agora vamos deixar o arroz de molho pelo menos 6 horas. Porque assim o arroz fica brando, vai ser muito mais fácil logo fazer a massa. Porque temos que triturar o arroz. Ok, já passaram 6 horas, cá temos o nosso arroz. Já está bem demolhado. Então agora vamos retirar esta água. Vou coar o arroz. Ok, agora vamos ligar o forno e vamos colocar numa temperatura de 180 graus centígrados para ele ir aquecendo. Porque esta massa que vamos fazer agora faz-se muito rápido. Vamos liquidificar tudo. Vamos liquidificar o arroz juntamente com o resto dos ingredientes. Vamos colocar o arroz dentro do copo do liquidificador. Agora vamos adicionar o resto dos ingredientes. Adicionarmos o óleo. Adicionarmos o óleo. O leite. Os ovos. A baunilha, se vocês quiserem usar. E o sal. E agora vamos liquidificar muito bem até sentir que o arroz está totalmente liquidificado. Mais ou menos 5 minutos para ter certeza que vai ficar muito bem liquidificado. Ok, passados os 5 minutos. Já temos isto pronto. Retiramos isto de cá. Então agora, para garantir que não vai ficar algum bocadinho de arroz inteiro, vamos coar esta mistura. Porque se encontrarmos algum bocadinho de arroz dentro do pão vai ser desagradável. Agora adicionamos o fermento em pó. E misturamos um pouco até que o fermento fique bem integrado nesta massa. Não é preciso misturar muito. Se vocês quiserem fazer pão doce, é só adicionar açúcar nesta massa e fica delicioso de verdade. Para esta quantidade, podem adicionar uma chave na xícara de açúcar ou uma chave na xícara e meia. São 220, 250 gramas de açúcar. E é o que chega para que fique um pão doce delicioso. Pronto, já temos isto bem misturado. Não tem nenhum grumo, não tem nenhum bocadinho de arroz sem passar. Está perfeito. Aqui temos a forma. Então vamos colocar esta massa na forma para levar ao forno. E agora vamos levar ao forno a uma temperatura de 180 graus centígrados. Deve estar no forno mais ou menos de 30 a 45 minutos. Mas depois que eu retire do forno, eu digo-vos exatamente o tempo que este pão esteve no forno. Vocês têm que fazer a prova do palito. Picam o pão e quando o palito sair seco, o pão está pronto. Retirei agora mesmo o meu pão de arroz do forno. Esteve exatamente 40 minutos a 180 graus centígrados. Agora vou deixá-lo arrefecer um bocadinho para então desenformar. Temos cá um pão de arroz, tipo pão de forma, fabuloso, sem glúten, especial para celíacos e para quem não quiser consumir glúten ou farinhas. Fofinho, uma delícia de pão. Olhem que lindo como isto ficou. Agora vou cortá-lo que eu quero ver como ele ficou por dentro. E cá temos o nosso pão de arroz pronto para comer no pequeno almoço, ou no almoço, ou no jantar, para fazer sanders, para comer como vocês quiserem. Sem glúten. Uma delícia de verdade. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desta receita, deste pão de arroz sem glúten, especial para celíacos, ou então para aquelas pessoas que simplesmente não querem comer nada com glúten. Esta é a solução. Um pão muito fácil de fazer, muito delicioso, para fazer as nossas sanders, para comer como nós quisermos e muito fácil de fazer. Convido-vos para vocês verem o vídeo e prepararem, que eu sei que vocês vão gostar. E claro, eu agora vou prová-lo. Vou pôr um bocadinho de manteiga. E aí, eu vou pôr um bocadinho de manteiga. Tenho que fazê-lo. Vão a adorar. Pão de arroz. E já que está no canal, subscrevam-se. Debaixo do vídeo, na descrição, eu deixo a receita completa, para vocês copiarem e depois fazerem assim, tal e qual. Sobre a receita está o link do meu canal e do vosso lado direito, o círculo que tem a minha imagem. E vocês podem clicar em qualquer um dos dois que os leva mais na principal do canal e podem subscrever-se. E depois ativem as notificações clicando no sininho. Deixem os vossos comentários de todas as receitas e em especial deste pão de arroz, que é delicioso, muito fácil de fazer e podem comer com tranquilidade, porque não vai fazer mal. Vou-lhe despedir e vemo-nos na próxima receita. E até lá. Tchau.